Salve, salve rapaziada! Mais um vídeo de Free Fire aqui no canal. Gente, me desafiaram a sortear minha conta com mais de 500 mil diamantes. Isso mesmo, o desafio tá dado e eu aceitei. Se a gente bater 1 milhão de inscritos, eu vou sortear para 1 inscrito a minha conta com todas as skins raras. Todos os personagens que eu tenho e passes de Elites aqui para vocês. Se você curtiu a ideia, já deixa seu like. E se você é novo no canal, inscreva-se. Clica aí no botão vermelho à sua direita e venha fazer a parte aqui da nossa família de morcegos. Um super salve aí para o Nuvit Games. Tamo junto, parça. É nóis. Galera, passem no canal dele. Salve, salve também para o Daniel Gama. Valeu, cara. Pessoal, passem no canal do Daniel. É nóis. Salve, salve também para o Player041. Meta de 100 subs. Tá fácil, gente. Bora lá. Um grande salve aí para o Nars BR. Gente, bora lá no canal do Nars. Salve, salve também para o Clebinho Gamer. Valeu, parceiro. Tamo junto. Um grande salve para o Davi Fernandes. É nóis, hipstar. Tamo junto também. Salve, salve ao Junior Gamer. Meta de 100 subs. E um grande salve aí ao João Aldo Henrique. Gente, se quiser aparecer no próximo vídeo, é só deixar aqui nos comentários. Mande seu salve que a gente vai aí postar no próximo. Galera, conforme prometido, a gente vai entregar três presentes aí para os inscritos nesse vídeo. Se você quiser participar, então, no próximo, é só deixar aí nos comentários. A gente vai estar enviando para vocês aí um presente muito marido, entendeu? Bora começar, então, com a prancha do ceifador que foi prometido. Vamos lá ao canal Ganhador. Parabéns, então, a esse canal. Ganhador da prancha do ceifador. Conforme o combinado, foi enviado, então, um presente lá para ele. Bora enviar, então, mais duas caixas aqui. Mano, eu curto muito essa caixa aqui que tem a grosa e as pás doza. Vou enviar, então, mais dois presentes aqui para a galera. Vamos lá, então, está anotado aqui o canal Ganhador. Deixa eu ver. O General Léo, ganhador da caixa. Parabéns. Enviado aí a caixa de presente. Vou enviar mais uma, mano. Mais uma caixa. Deixa nos comentários aí as sugestões de presente que vocês querem. E, gente, me adiciona lá no Free Fire para ficar mais fácil. Às vezes eu tenho que mandar aqui e eu não tenho a pessoa para enviar, beleza? Esses foram os canais escolhidos aí, sorteados, que ganharam os três presentes desse vídeo, tá? Obrigado pelo 5K. Então, já inscreva-se no canal se você é novo, se você quiser ganhar. Me adiciona no Free Fire para ficar mais fácil. No próximo vídeo é só enviar o presente, beleza? Não tenho que ficar esperando vocês aceitarem. É nóis. Continue aí. Bora para o vídeo. Tive tentando pegar esse estrelê. Bora, bora. Eu mudei o quê? Não mudei nada. Rapaziada, cadastramos a nossa dívida na pré-liga do Free Fire. Não mudei nada. Todos os squads vão lá para o torneio mundial na Tailândia. Para participar, você tem que cadastrar até o dia 16 de janeiro, lá no Facebook, lá da Garena, beleza? Lembrando que tem que ser maiores aí de 18 anos os players que forem participar. Confere aí como foi as minutadas. Gente, a gente fez 10 boiados um dia. Tamo aí na saga rum ao mestre. Vamos que vamos. Confira o vídeo até o final. As minutadas aí jogando com a nossa vida. Eu acho que nós vamos pegar ele e subir. E aí, vamos meter o arruxado onde? Ah, eu tô vendo a chamada no cais. Imposto. Foi. Quatro no cais, ó. Diz aí, procura aí qual que tem o... Onde tem cara aí que eu tô de mini 12. Vou pegar a amarela. Olha lá, vai lá. Olha, eu tô ali, olha a amarela aqui. Essa amarela é muito aberta. Eu vou ficar aqui para ver se esses caras vão subir. Não, não subiu não. Olha, o cara de jipe, o cara de jipe, o cara de jipe. De jipe. Tora, tora. Derrubei. Nossa, que lança aí. Finalizei, finalizei. Safe fardoso. Era o melhor da partida. Olha o Thor. Morreu feito um bu. Derruxar, só morreu. Morreu feito um bu. Tá achando que é o melhor? Fecha aqui, véi. Ó, bota. Tem como pegar o WT. É o tamanho da cerca. Tem 23, bora. Vamos esperar um pouco e a gente corre lá para a biblioteca. Tá ligado? Tô com duas balas de lança ainda. Tô com duas balas de lança ainda. Dá para segurar. Esse cara da OT deve ser... Olha, sei lá. Olha, alguma coisa aí. Deve ser da... Da... Do squad dele, que era o... O segundo lugar. Ali, sabia? Tem cara na pera aqui, ó. Aqui, ó. Comigo, aqui, ó. Gelinho, gelinho. Quebra o gelo, tora o gelo, tora o gelo. Tá roubado. Tu tá aí não, não. Tu viu esse capa, pô? Tu viu esse capa? Não. É sério mesmo, é sério mesmo. Espera, espera. Vamos acompanhar o guide. Bora acompanhar o guide. Todo mundo tem gelo, né? Tá muito roubado, dude. Tá muito roubado. Todo mundo tem gelo? Tá, pô. Tem, 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 tem. Então bora aqui pela direita. Prepara, prepara, bora. Bora, bora, bora. Olha essa aberta, velho, que bosta. Deixa eu não aberto, tem que fazer, né? Tem um Jeep aqui, Lucas, ó. De carinho, se tu quer, de carinho. É, de Jeep eles filar. Olha o cara aqui, ó. Os caras subindo aqui, ó. Os caras subindo aqui, ó. Pega o Jeep. Pega o Jeep. Eu tinha derrubado um lá, gente. Ah, mas na hora que eu... Falta bonitozinho, gente. Na hora que eu fui derrubar... Na hora que eu fui jogar o gelo, velho. Eu tava atirando no pé deles, velho. Que bode. Bora cê, bora cê. Bora cê, bora cê. Cara a casa de madeira, hein? Olha a casa de madeira com o cara, cara de madeira. Olha aonde, olha aonde. Se eu não derrubou, eu não lá e tá miado. Se eu não derrubou, eu não lá e tá miado. Tá tudo lá, tá tudo lá. Tá tudo miado. Olha aonde. Tá tudo miado, tá tudo miado. Vamos lá, se lançar. Calma, calma. Deixa eu ligar, deixa eu ligar, deixa eu ligar. Espera aí, te olhar aqui em cima da montanha. Olha de cima da montanha, Lucas. Fala comigo aqui, Lucas. Lucas, calma, Lucas. Tá roxando, tá roxando. Olha o outro atrás da água. Toma, capa, toma capa, seu velho. Toma capa, seu velho. Finalmente de volta, o diamante 3. Lucas, ainda não tem mais que eu que eu ainda. Eu falei o que que era boiado? Fiz 3, matei 3, né? Eu falei o que que era boiado, Lucas. Respeita, na calma, seu saco.